Hoje eu vou ensinar uma receita para vocês que vocês vão me agradecer para o resto da vida Esse é um segredo de restaurante que poucas pessoas sabem, hoje eu trouxe somente para vocês Hoje vai ser uma maionese sem óleo, é um molho gostoso, você pode comer com buraco, com o que você quiser Então vamos lá para a receita já Você precisa de dois ovos cozidos Aí eu vou colocar aqui dois ovos cozidos Dois ovos cozidos Uma colher de sopa, duas colheres de sopa de moscada Dois colheres Dois colheres de sopa O que você vai precisar de um creme de leite Uma caixinha de creme de leite De 200 ml pode ser Vou cortar aqui Você vai precisar de uma colher de mel Vou pegar uma colher limpa Vai precisar de dois dentes de alho No meu caso o alho já é cortado Aí eu tenho uma base, dois dentes de alho E você vai precisar de orégano Vou pegar aqui o orégano para vocês Como eu falei, você vai precisar de orégano Aqui ó, vai colocar também aqui A gosto, tá? Se você quiser mais, coloca Papica doce E para terminar Você vai colocar o sal E uma colher de vinagre Bom, gente Vocês podem fazer essas receitas Sem medo de ser feliz Gente, tá aqui ó Fiz o molho aqui Olha que molho gostoso Esse molho aqui É segredo de restaurante, viu? Eu estou falando para vocês aqui Porque eu já trabalhei em restaurante E eu sei Olha Ó Esse molho aqui Vocês vão gostar demais, gente Você pode comer com qualquer bolacha Pode comer com qualquer coisa Olha que molho bonito Vocês podem fazer Pode acreditar em mim Que vocês vão gostar muito Não tem óleo E fica o molho gostoso